E o governo federal sancionou a lei que implementa a bula digital de medicamentos. A Caixa de Remédios deve trazer um QR Code que vai dar acesso às informações obrigatórias do medicamento de forma online, como composição, dosagem e contraindicação. O novo formato permitirá, por exemplo, a transformação do texto em áudio, o que trará acessibilidade às pessoas com deficiência e analfabetos.